Já estamos andando verde no bananal, estamos roçando aqui, comprei uma lima nova, olha como está molado, corta até fio de cabelo, o mudinho está aqui arrancando muda, essa muda aqui é banana prata, não serve para mim, arrancando ela e jogando fora lá no rio, estamos substituindo com banana ouro. Essa área aqui desse bananal está bastante no mato, aí estamos roçando na maquininha, olha a altura disso, vai ficar bom. Aqui você tem que tirar a muda aqui, depois que você planta o bananal, tem que fazer manutenção, e aqui eu estou arrancando a muda aqui, para plantar ali, onde eu tirei a banana prata, essa aqui é uma muda de banana ouro, eu já fiz a cova ali, vou plantar aqui, essa aqui é uma arrancadeira, essa aqui é para covar, aqui é uma muda de banana ouro, já olha aqui dentro da cova, simples assim, tem que errou e está plantado, tem que fazer manutenção, se não fazer manutenção, aí o bananal vai só acabando, tem que estar sempre limpando, plantando, plantando alguma cova, tirando outra que está muito enviverado, aí que beleza, agora é só esperar que vai dar banana.